Os Manos do Forró Eu te dei um oi, você respondeu tão gentilmente E o tempo foi passando, eu fui me aproximando, me apegando também O apego virou amor, não teve jeito O meu coração bateu mais forte no peito Te fiz um pedido, responde que sim Eu e você, até o fim Vem ficar comigo, fica do meu lado Vem meu amor, estou apaixonado Vem ficar comigo, me dê um abraço Vem meu amor, já dei o primeiro passo E pra ficar bonito, canta com a gente, Cláudio Favorito Deixa comigo, Manos do Forró Pra quem tá apaixonado, essa é demais Eu te dei um oi, você respondeu tão gentilmente E o tempo foi passando, eu fui me aproximando, me apegando também O apego virou amor, não teve jeito O meu coração bateu mais forte no peito Te fiz um pedido, responde que sim Eu e você, até o fim Vem ficar comigo, fica do meu lado Vem meu amor, estou apaixonado Vem ficar comigo, me dê um abraço Vem meu amor, já dei o primeiro passo Vem ficar comigo, fica do meu lado Vem meu amor, estou apaixonado Vem ficar comigo, me dê um abraço Vem meu amor, já dei o primeiro passo É Cláudio Favorito E os Manos do Forró, junto e misturado Segura que eu quero ver, meu irmão Os Manos do Forró Os Manos do Forró Poxa, meu irmão É o CD, o Gordinho Magno 2021 É na pegada do Pisele E a galera tá dançando nosso pancadão Ouvindo no carro de som nosso swingão Olha você que tá de fora, chega vem pra cá Esse swing é bem gostoso e foi feito pra dançar E quando os Manos cantar A galera balançar Esse forró, o dia tô tremendo os paredão É o Gordinho e o Magrinho agitando a multidão Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Mano tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí fazendo o chão levanta a porta Abre os paredão e toca os Mano do Pó Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Mano tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí fazendo o chão levanta a porta Abre os paredão e toca os Mano do Pó Venha curtir com o Gordinho e o Magrinho Bota pra moer, meu irmão E a galera tá dançando nosso pancadão Ouvindo no carro de som nosso swingão Olha você que tá de fora, chega vem pra cá Esse swing é bem gostoso e foi feito pra dançar E quando os Mano cantar A galera balança Esse forró o dia tu tem menos paredão É o Gordinho e o Magrinho agitando a multidão Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Mano tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí fazendo o chão levanta a porta Abre os paredão e toca os Mano do Pó Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Mano tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí fazendo o chão levanta a porta Abre os paredão e toca os Mano do Pó Abre os paredão e toca os Mano do Pó O que fizeram com a mão hein? Com sua mão não viu? Com sua mão não viu, ó Estou falando ao encontro dela Estou ali na cordobinha, louco de paixão Rumo a Goiânia, coração da mão Sem que ela me espera Vem Brasília, vou te procurar Se eu te procuro, você não está Vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Estou chegando por aí Enquanto na vida gojando Que mora aqui Alô Goiânia Daqui eu não saio mais Devejo a Goiânia e pra São Paulo Eu não volto mais Se bora Alvinho Que mora aqui Se eu te procuro, você não está Vou pra Goiânia Vou pra Goiânia Entrei em terra Entrei em terra Goiânia e pra São Paulo Eu não volto mais Eu não volto mais Alô Goiânia Aqui eu não saio mais Aqui eu não saio mais Refeição Os Manos Os Manos Aí eu fui chegando pra ficar bem do seu lado E logo perguntei se você tinha namorado Com um olhar envergonhado respondeu pra mim Eu não tenho ninguém, meu coração está sozinho Tô procurando alguém pra começar uma relação Olhando em seus olhos Olhando em seus olhos comecei a se falar Cartinha de olhos lá Não precisa procurar Eu gostei de você e tomei uma decisão A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não Se quer forró Então tome, moçada Logo quando eu vi você pela primeira vez Parado te olhando, confesso me apaixonei Aí eu fui chegando pra ficar bem do seu lado E logo perguntei se você tinha namorado Com um olhar envergonhado respondeu pra mim Eu não tenho ninguém, meu coração está sozinho Tô procurando alguém pra começar uma relação Olhando em seus olhos comecei a se falar Cartinha de olhos lá Não precisa procurar Eu gostei de você e tomei uma decisão A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não E de quem é esse suíte? Os menos É isso aí, Leoteca Está estremendo tudo E quando os manos estão tocando Todo mundo gosta Segura só essa lapada Essa batida nossa Olha só nosso swing Sente só nosso gravão Os manos estão chegando Pra tocar no paredão E quando os manos estão tocando Todo mundo gosta Segura só essa lapada Essa batida nossa E vem curtir nosso swing Sente só esse gravão Os manos estão chegando Pra tocar no paredão Segura essa lapada Segura essa lapada As manos do forró Vem a dançar Vamos curtir Segura essa lapada Segura essa lapada Os manos do forró Vem a dançar Vamos curtir Segura essa lapada Segura essa lapada As manos do forró Vem a dançar Vamos curtir Segura essa lapada Segura essa lapada Os manos do forró Vem a dançar Vamos curtir Uhul, moleque Vem dançar com nós E quando os manos tá tocando todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa Olha só nosso swing, sente só nosso gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão E quando os manos tá tocando todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa E vem curtir nosso swing, sente só esse gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão Segura essa lapada, segura essa lapada aí As manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura a salapada, segura a salapada aí Os manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura a salapada, segura a salapada aí As manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura a salapada, segura a salapada aí Os manos do forró vem a dançar, vamos curtir Isso é os manos do forró, vem dançar com nós Os manos do forró Puxa meu irmão Fui fazer faculdade para trabalhar Hoje eu sou formado, agora eu sou doutor Fico no consultório lembrando do interior Deixei o que eu mais amava pra tentar na vida fora Lembrei de papai, mamãe, pra dar saudade Desde agora a vida não é só dinheiro Também tenho com amor Eu vou pegar as minhas coisas e vou voltar pro interior Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Isso é os manos do forró, no pincelho diferente Olha eu nasci no império, fui morar na cidade Fui fazer faculdade para trabalhar Hoje eu sou formado, agora eu sou doutor Fico no consultório lembrando do império Deixei o que eu mais amava pra tentar na vida fora Lembrei de papai, mamãe, pra dar saudade Desde agora a vida não é só dinheiro Também tenho amor, eu vou pegar as minhas coisas E vou voltar pro interior Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, aonde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, aonde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Os Manos do Forró Os Manos do Forró E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, a fim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra dor De namorar É bacadão, e essa é pra tocar nos paredão de som Puxa o meu irmão Hoje eu vou sair, eu vou curtir com a mulherada E eu tô que doidodinho pra chegar lá na balada Tá cheio de menina, querendo dançar E elas vão chegando pra ficar perto de mim Tô querendo o que elas querem, hoje eu tô facinho Elas estão vindo, tão chegando pra cá Essas meninas estão loucas, loucas pra dançar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, a fim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, a fim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar Hoje eu vou sair, eu vou curtir com a mulherada E eu tô que doidodinho pra chegar lá na balada Tá cheio de menina, querendo dançar E elas vão chegando pra ficar perto de mim Tô querendo o que elas querem, hoje eu tô facinho Elas estão vindo, tão chegando pra cá Essas meninas estão loucas, loucas pra dançar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, a fim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, a fim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar Os Manos do Forró Os Manos do Forró Vou com a vida de luz para uma simplesinha Eu deixo uma emoção para uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você Foi o que me importa Os Manos do Forró É na pegada do Piseu Assina a cidade, novidade e luz Você nasceu na rosa, novidade e luta Mas pra ter você Eu largaria tudo Não é dinheiro que traz felicidade Feliz é quem tem amor E se eu não tiver você Tudo pede um valor Troca a vida de luz para uma simplesinha Eu deixo uma emoção para uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você É o que me importa Troca a vida de luz para uma simplesinha Troca a vida de luz para uma simplesinha Por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você É o que me importa E esse é mais um do meu irmão Lucas Prata Tamo juntos, meu parceiro Nasce na cidade, novidade e luz Você nasceu na rosa, novidade e luta Mas pra ter você Eu largaria tudo Não é dinheiro que traz felicidade Eles é quem tem amor E se não tiver você Tudo pede um valor Troca a vida de luz para uma simplesinha Eu deixo uma emoção para uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você É o que me importa Troca a vida de luz para uma simplesinha Por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa É os manos do forró Falando de amor E esse é pra tocar nos corações apaixonados Sempre quis te conquistar Mas você não me deu valor Só que agora tô em outra Agora tudo acabou Acabou Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Outra chegou e me deu valor Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Outra chegou e me deu valor Oh, 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 oh E esse é sucesso, hein É por 1.001 Sempre quis te conquistar Mas você não me deu valor Só que agora tô em outra Agora tudo acabou Acabou Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Outra chegou e me deu valor Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Outra chegou e me deu valor É na pegada do forró E são os manos do forró Falando de amor Os manos do forró Olha aqui pro chão, irmão É na pegada do forró Vem comigo assim Olha, cê lembra aquele dia que em ti eu confiei Deixei meu coração nas suas mãos mais outra vez Pensei que dessa vez seria tudo diferente Uma história de amor que começava novamente Só que meu coração mais uma vez se enganou Errado ele tava e quando você confiou Mas não vou ficar triste com essa sua traição Eu já te superei, te tirei do coração Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Por você Não vou mais chorar, não vou mais sofrer por você Olha cê lembra aquele dia que em ti eu confiei, deixei meu coração nas suas mãos mais outra vez Pensei que dessa vez seria tudo diferente, uma história de amor que começava novamente Só que meu coração mais uma vez se enganou, errado ele tava e quando você confiou Mas não vou ficar triste com essa sua traição, eu já que superei te tirei do coração Não vou mais chorar, não vou mais sofrer por você Por você Não vou mais chorar, não vou mais sofrer por você Ei, moda jornada, e essa é pra secar o litrão, hein? Se me trair uma vez, eu não acredito mais Você fala quem ama perdoa, o que eu acho é quem ama não trai E se me traiu, foi porque não me amava Agora vem falando, que a sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Ei, moda um apaixonado, isso é os manos do forró, fazendo o diferente Se me trair uma vez, eu não acredito mais Você fala quem ama perdoa, o que eu acho é quem ama não trai E se me traiu, foi porque não me amava Agora vem falando, que a sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é violata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Amor vira lançar Os Manos do Forró É na pegada do Piseiro Sabe aquela carta que eu te escrevi, eu tô achando que você não leu Eu te escrevi com o meu coração, eu só queria te pedir perdão Aquela carta que cê jogou fora, é o motivo que cê vinha agora Me ignorando e pedindo pra voltar E agora eu, eu já escolhi a gente dar valor Você não me queria, você me esnobou Pegou a minha carta, depois jogou fora Bicho, eu nem te conto como eu tô agora E agora eu tô feliz já com outra mulher Saiba procurar alguém que te quer Não é contor de fada, mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo E agora eu tô feliz já com outra mulher Saiba procurar alguém que te quer Não é contor de fada, mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo E pra cantar com a gente, chega mais Marquinhos, homem Deixa comigo, manos do forró Sabe aquela carta que eu te escrevi E eu tô achando que você não leu Eu te escrevi com o meu coração Eu só queria te pedir perdão Aquela carta que tu jogou fora É o motivo de você vir agora Me implorando e pedindo pra voltar E agora eu, eu já encontrei alguém que me dá valor Você não me queria, só me esnobou Pegou a minha carta, depois jogou fora Bicho, eu nem te conto como eu tô agora Agora eu tô feliz com outra mulher Que sai pra procurar alguém que te quer Não é contor de fada, mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo Agora eu tô feliz com outra mulher Que sai pra procurar alguém que te quer Não é contor de fada, mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo Marquinhos Gomes e os manos do forró Junto, me será Valeu, garoto! Um dia vai chegar nosso momento Todo dia eu sonho com nosso casamento Eu não vejo a hora de chegar este momento Tão lindo, tão lindo Vou estar no altar, ali te esperando Vendo você entrar, vertida de branco Sorrindo As lágrimas vão rolar De tanta emoção E o amor vai transgordar De dentro do meu coração Vou ser o homem mais feliz Quando te perguntar assim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza E na pobreza, na alegria, na tristeza Até que a morte nos separe E você dizer que sim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza E na pobreza, na alegria, na tristeza Até que a morte nos separe Até você dizer que sim Você pode ter certeza Que a minha resposta vai ser a mesma Os manos do forró É paixão de nós Todo dia eu sonho com nosso casamento Eu não vejo a hora de chegar este momento Sorrindo Tão lindo Vou estar no altar, ali te esperando Vendo você entrar, vestida de branco Sorrindo As lágrimas vão rolar De tanta emoção De tanta emoção E o amor vai transgordar De dentro do meu coração Vou ser o homem mais feliz Quando te perguntar assim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza E na pobreza, na alegria, na tristeza Até que a morte nos separe E você dizer que sim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza E na pobreza, na alegria, na tristeza Até que a morte nos separe Até você dizer que sim Você pode ter certeza Que a minha resposta vai ser a mesma Tchau 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 Tchau